Bom dia! Bom dia! Vocês comeram um pequeno almoço hoje de manhã? Sim! Não com energia? Sim! Ah, agora já parece que estão com energia, não? Cade certo! Nós somos os meninos grandes, de décimo segundo ano. Estão a ver quantos é que faltam? Quantos é que faltam? Muitos! Muitos! Muitos, não é? É doze! O onze! O onze, muito bem! Como é que tudo chama? Tomás! E nós, hoje, vamos passar o dia com vocês a fazer muitas atividades sobre o ambiente, sobre proteger o ambiente. Vocês fazem coisas para proteger o ambiente? Sim! Sim! Assim? Assim mais ou menos? Ou sim, sim? Sim! Está bem! Bem, sim! E eu e meus colegas vamos fazer um teatro. Um pequeno teatro. Só para começarmos assim, bem o dia. Só que a meio do teatro, eu vou parar os atores e vou-vos fazer perguntas. Vocês vão ter que responder. Mas há regras. Podemos falar todos em cima dos outros, pois não? Corda no ar. Corda no ar. E quando eu vos chamar para responder à pergunta, vão ter que me dizer o vosso nome. Está bem? Que é bem começar a decorar. Senão vou vos chamar Joaquim e Joaquim no dia todo. Há aqui algum Joaquim? Não! Alguma Joaquina? Não! Quase perdição de tábua. Então pronto, eu vou acabar a preparar as coisas. E vocês podem estar a falar com os outros. E quando nós começarmos, aí tem que estar caladinhos. Está bem? Ah, nem ninguém disse. Se gostaram, nem mais o que está ali. Sim! O que é aquilo? É o planeta. 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 O planeta. É 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 o planeta. Muito bem. Vamos começar, então? Eu estou aqui a cantar as histórias. Vocês não podem olhar para mim. Tem que olhar para os atores, sabe? Pronto. Vamos lá. Era uma vez, um robô chamado Chumbinho. O planeta? É tudo, com o seu trabalho. É apanhar lixo do chão, do parque infantil. Stop! Apanhar este lixo está-me a deixar mesmo cansado. Estou a ficar de energia. Stop! Acham bem, ter todo este lixo no chão? Não! Acham que os meninos deste parque infantil fizeram a ação correta? Não! Então, o que é que eles deviam ter feito? Estar num lixo, num caixote. E era num caixote qualquer? Não! Então, este lixo aqui? Obrigada, chumbi. Onde é que devemos pôr? Ecolar. E alguém sabe a cor do ecoponto onde eu devo pôr a menina lá para a água? Sim! Amarelo! Como é que deixaste? Amarelo! Como é que deixaste? Amarelo. Amarelo, muito bem. Vamos continuar esta área, então. Pobre Robro. A sua energia esgotou. Stop! O que é que nos dá energia a vocês? Comer! 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 Entretanto, viu-se uma melhoria no tempo! E o sol apareceu. Que espanto! O robô começou a ganhar energia Olá, Sr. Sala, ainda bem que apareceu Já me sinto cheio de energia Vamos voltar ao trabalho Mas, num instante, o tempo mudou E as nuvens apareceram por todo o lado Tapando o sol Passado algum tempo O robô voltou a sentir-se muito cansado Estou tão cansado E para uma pergunta difícil Alguém sabe porquê o chumbinho ficou sem energia? Alguém me consegue dizer? Como é que tu te chamas? Diz-me, Miguel Vamos esquecer o que eu queria dizer Queres que eu repita a pergunta? Eu perguntei, sabe? Alguém sabia porquê o chumbinho ficou sem energia? Porque as nuvens voltaram Taparam o sol As nuvens taparam o sol Então, o que é que estava a dar energia ao robô? O sol O sol O sol Vocês alguma vez viram, assim, umas coisas muito grandes Parecidas com isto Mas, muito maiores, pretas Que dão energia às casas? Alguma vez viram em alguma casa? É um painel solar? É um painel solar? Não, chama-se um painel solar Um painel solar Um painel solar Parece-se uma coisa muito complicada Eu acho que isso já vi na minha natação É aquelas coisas diferentes que se põem lá no teto Muito bom Para dar luz nas casas Exatamente É um que chama-se uma energia limpa e renovável Vou explicar este palavrão Muito grande a palavra Renovável é alguma coisa Que está sempre Como é que eu ia dizer? Está sempre a ter mais Vocês todos os dias acordam E se não tiver mau tempo Têm sol, não tem? Então, se a vossa energia Se o que vos der energia for o sol Como é o caso do chumbinho Todos os dias que houver sol Vão ter o quê? Energia Energia, não é? Vamos continuar, então Sol Com as nuvens Veio também o vento Que soprava com muita força Obrigado, senhor vento Acho que já posso voltar ao trabalho Já começou a sentir com energia outra vez Então, como é que o robô... Vou passar aqui por baixo Por baixo Como é que o robô voltou a ter energia? Com o vento Diz-me como é que tu chamas? Com o vento Como é que chamas? Com o vento Muito bem Vocês sabem que as casas Também podem ter energia com o vento E vocês, se calhar Já passaram por muitos sítios Onde tinha uma coisa chamada Aerogeirador Outro palavrão gigante Vocês sabem o que é um catavento? Aquelas coisinhas que sopra assim E aquilo roda Sim Tu tens um catavento Então sabes brincar com ele, não sabes? Basta superar e aquilo roda Um aerogerador É um catavento gigante O vento bate Aquilo roda E pum Faz-se loucos Vamos mostrar uma imagem Quero toda a gente olhar para mim Atores, baixem um bocadinho Já se lembram? Já vi Já vi Já toda a gente viu Às vezes quando estamos a andar de carro na autostrada Olhamos para o lado Vemos assim um monte E depois Catavento gigantes E prontos Já todas a gente lembram? Já vi Com tanta agitação O vento e o robô Não se perceberam E o sol voltou E as nuvens desapareceram Agora que estamos todos juntos E o vento cheio de energia E as nuvens desapareceram Fim! Põe uma palma em esposa a todos! Posso mostrar aos alunos como é que se dança com o Raul Baird? Posso escolher um par? Posso escolher um par? Ok. Vou pegar isso por agora. Vamos ensinar aos seus colegas como é que se faz. Primeiro assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Nove. Agora Cerno todos bem. Tudo bem. Um. Três. Três, cinco. Cinco. Seis. Ah, o meu que é Thiago. Não, eu tenho tempo aí. O que é isso?